Música Estamos começando mais um Café com Selinho E gente, nós estamos num lugar incrível, chiquérrimo Também estamos com um convidado, chiquérrimo Meu querido Vinícius Ô Vinícius, que bom estar aqui com você, hein? O prazer é meu de estar aqui com você De receber você aqui no Clube Alveare É uma honra pra gente Toda minha E nós temos muita coisa pra contar aqui Porque gente, nós viemos à Vargem Grande do Sul Aqui no espaço que estamos aqui do Vinícius Porque fizemos a palestra aqui Então nós temos muita história pra contar Da palestra, que foi linda Aqui da sua casa Enfim, vamos pôr o público ao par De tudo que aconteceu maravilhoso, né Vinícius? E sempre com o Hebe Camargo, né gente? Porque não tem como a gente falar de alegria Falar de brinde, falar de celebração Sem falar de Hebe E o Marcelo aqui, pra mim é uma honra muito grande Ok Bom, como vocês sabem, né? 29 de setembro Fez 10 anos que minha mãe nos deixou E recebemos muitas homenagens Foi lindo, das TVs, das emissoras Mas aqui realmente, Vinícius Foi um momento assim Inesquecível e único, sabe? Eu acho que Que Deus faz tudo certo, não é verdade? E quando você Nos contatou De fazer a palestra aqui em Vargem Grande do Sul Você falou Que era o dia 29 de setembro Deu aquele friozinho, né? Puxa, bem no dia, né? E como que vai ser? Porque muita gente vai querer Fazer homenagem A gente não tinha programado nada Mas falamos Com a equipe, com a Regininha Não, tá fechado dia 29 E eu falei No dia que terminou a palestra Falei pra Regininha Regininha Se tivéssemos feito qualquer outra coisa Não teria sido tão lindo E tão perfeito Quanto foi essa tarde aqui Em Vargem Grande do Sul E eu sou muito grato a você Por ter nos proporcionado essa tarde Nessa data tão importante Foi maravilhoso E eu quero passar Nós vamos passar imagens Tudo E contar realmente pro público O que aconteceu Mas em primeiro lugar aqui A minha gratidão a você Por esse momento único Que nós tivemos Obrigado Foi único pra gente também Você sabe da paixão Que eu tinha pela sua mãe Sim Então quando a gente Quando eu vi que vocês iam começar As palestras Eu falei Não, tem que ter uma Em Vargem Eu tenho que abrir o meu espaço Com uma palestra Com a energia da app E foi de fato o que aconteceu Todo mundo sentiu essa energia Foi muito gostoso Todo mundo te adorou Que bom Parece que a gente foi criado junto Todo mundo aqui Uma intimidade Foi muito bom, né? Foi muito legal Porque o pessoal foi chegando Aliás, elegante Essas mulheres É, porque eu pedi É Eu falei Ninguém vem muito simplinha Eu quero que venham todas Bem peruas No bom sentido, né? Perua Então eu pedi overdressed Pedi pra todo mundo caprichar Que isso era uma característica Da sua mãe E eu acho que a gente tem Muita coisa pra tirar De aprendizado Com todas as atitudes dela O respeito que ela tinha Com o público De estar sempre arrumada Sempre bem penteada Sempre em ordem Sim, ela sempre falava isso Eu tenho que estar bonita Para o meu público E de fato, né? Em casa Ficava linda e tal Eu tô dizendo coisas Do que eu li, né? Porque eu conheci você agora Infelizmente não tive A oportunidade de conhecer sua mãe Você nunca teve? Nunca E a frustração da minha vida Isso é uma coisa Que eu acho que eu nunca Vou superar Não ter conhecido ela Que bom que agora Eu te conheci Sim, agora estamos aqui Mas eu falo que eu acho Que quando eu morrer Quem vai vir me buscar É a Eve Vai ser parente meu não Vai ser a Eve Porque é uma paixão louca Uma afinidade Mesmo sem ter conhecido Eu venho junto com ela Quando você morreu Eu já devo ter ido Há um tempo Aí eu venho e ela Com a campanha Aí eu vou rapidinho Mas voltando a falar Da importância da sua mãe pra mim Eu tinha uma admiração muito grande Por todos esses conceitos dela Então esse respeito com o público Sempre alegre Sempre com uma boa palavra Uma boa energia Isso é muito bacana E eu tirei isso muito pra mim Então eu já tenho algum tempo Que eu ainda sou novinho Mas já tenho um tempo bom Que eu desenvolvi uma filosofia de vida Eu preciso de beleza Pra viver em absolutamente tudo E usar o tempo com qualidade E a sua mãe é a prova viva De que isso tudo funciona E gera bons frutos Porque tudo na vida dela Deu certo Porque uma frase que é dela Eu tenho até Postei no meu Insta Eu só penso e atrai coisa boa E é verdade Então eu moldei os meus pensamentos Pra só pensar coisa boa Ela tinha até uma almofadinha Que tava escrito assim Aqui a tristeza dá pulos e alegria Aqui é, não é? Não é? Por isso, Vinícius Muita gente me mandou mensagens Puxa, 10 anos Esse dia deve estar sendo muito difícil Pra você Claro, né? Todos os dias sem ela São difíceis Mas Ela era uma pessoa Que amava a alegria Ela amava a vida Então a última coisa Que ela ia querer É que a gente ficasse Trancado num quarto Chorando, né? Na data Ela queria alegria Então realmente Assim Fazer a palestra Nesse dia Foi muito bacana As mulheres Maravilhosas Todo mundo Com uma energia Muito boa, né? Tava todo mundo em comunhão Sim, sim E eu tenho certeza Que ela deve ter ficado Muito feliz De onde ela estiver De ver Aquela harmonia Aquela tarde gostosa Aqui E fiquei muito feliz Também Com uma surpresa Que eu não esperava Que foi a oração Que o Padre Aloysio Veio aqui E nos deu esse presente Então Foi tudo perfeito Eu fiz questão de chamar Porque justamente A sua mãe Ela fazia o que eu faço Ela coloca Deus Acima de tudo Sim Então isso é muito bonito As coisas funcionam melhor Dão certo, né? Eu falei Vamos abrir o nosso evento Com uma benção Porque a Hebe merece Você merece Toda a equipe merece O pessoal que estava aqui Pra começar com uma energia positiva Que era a marca registrada Da sua mãe Sim, sim E foi de fato Realmente muito bonito O Padre Aloysio falou Ele sempre faz homilias Muito lúcidas Eu gosto muito dele E foi muito especial Vai ficar pra sempre Uma gracinha Uma gracinha Uma gracinha Como diria sua mãe E eu senti realmente Uma energia dela aqui É muito engraçado Porque eu nunca a conheci Eu assistia na televisão E quando eu comecei A me interessar Por ela Foi uma questão da imagem Foi o que me abriu o porte Você vê como ela Entendia esse respeito E se cuidava Então eu olhei aquilo E falei Nossa, que estética interessante Ela adora o exagero E tudo mais O cabelo É isso que eu ia falar Porque ela tinha Cuidado com o cabelo E você o cabelo Não pode passar não Se você botar a mão aqui Nós vamos cortar Esse programa agora Ontem a gente Poguei até tarde Mas acordei Nem um caponezinho Eu te mato Nós vamos dormir super tarde Mas acordei hoje cedo Tenho uma opção de imprevisto Mas eu não ia vir Desalinhado Tinha que estar tudo em hora Para vir aqui Falar com você Não tem como Então foi a estética Da sua mãe Que me abriu o interesse Depois comecei A assistir os programas E comecei a ver De fato Essa energia positiva E tal Falei Gente Eu sou assim E eu não sabia Porque na minha casa É um pouco mais formal Então não tinha essa coisa De ficar rindo demais O tempo inteiro E são todos alegres Você conheceu todo mundo Mas não é Essa festa Que a sua mãe Sempre fazia Para tudo Então Eu comecei a assistir o programa E gostei Daquela Da maneira Como ela vivia E trouxe isso Para a minha vida Falei Eu vou fazer exatamente igual E eu me lembro Até de um dia Que eu estava indo Para a faculdade Fui a pé E a sua mãe Me ajudou sem perceber Espiritualmente falando Ela me ajudou Sem saber Eu não a conhecia Ela estava viva Mas eu tirava Muito aprendizado dela Então um dia Eu fui para a faculdade E o passarinho Fez cocô na ponta Do meu pé Eu morri de agradecer Eu falei Que bom Podia ter sido na cabeça Pelo pé A gente tem que sempre Olhar o copo Meio cheio E ela foi fundamental Para esse conceito Entrar de fato Na minha vida E eu sempre falo De Hebe As pessoas todas sabem Quando foi o dia Que ela faleceu E eu avisava as pessoas Gente O dia que a Hebe faleceu Eu acho que eu vou Enlouquecer A minha mãe Estava aqui em Vargem Eu estava em São Paulo Que eu morava lá Aliás Deixa eu mandar um beijo Para sua mãe A Carla Encantadora Nos recebeu aqui Com tanto carinho Chiquérrie A gente tinha que estar A altura De Hebe E sua irmã Linda também Eu também acho Uma boneca Não posso falar Que é corujista Ela já foi nisso Ou não Não Nunca participou De concurso nenhum A gente até falou Uma época Você não quer ser modelo Nunca quis Aí a gente fica vendo Ela em casa E aí Quando houve o falecimento Da sua mãe Eu me lembro Que eu telefonei Para minha mãe Ela ficou preocupadíssima Como é que eu ia estar E eu fiquei muito mal Então olha que coisa engraçada Eu não a conheci E sofri muito Foi umas semanas De chorar A mesmo sentido Aquilo me doeu muito E todas as revistas Aquela coisa que eu tinha Eu guardei tão bem Que ontem eu quis trazer aqui E não achei Porque eu guardo Como se fosse um tesouro mesmo Os CDs As revistas E aí eu me lembro Do dia que foi Foi num sábado Foi num sábado Não é Regime E uma amiga me telefonou Eu estava dormindo Ela me telefonou Para me dar a notícia Eu fiquei bravo Para caramba Falei Isso lá é brincadeira Que se faça Continue na cama Quando eu liguei A televisão Que eu vi aquilo tudo Eu demorei um pouco Para entender Porque Hebe é imortal Ela continua viva Mas a presença física dela Essa ruptura Foi uma coisa que me doeu Mesmo sem tê-la conhecido E aí quando eu fui escolher a data Eu falei Não, tem que ser essa data Porque a gente tem que comemorar É claro A partida dela é uma coisa triste Mas é como você falou Ela queria ser lembrada com alegria Com alegria E uma vez eu assisti um programa Nem sei se foi ela Que estava no Clodovil Que o Clodovil falou uma coisa muito bonita Morrer é nascer daqui para lá Então agora ela é eterna E vai continuar sempre com a gente E ele até perguntou a Sarah Por que você ri tanto Ela é fazendo Porque eu sou feliz Feliz Eu assisti essa entrevista Muito bom E é verdade Ela exalava essa felicidade Conheço pessoas que a conheciam Que disseram para mim Que chegava perto dela E ela arrepiava Porque era uma coisa muito forte Como ela tinha energia E uma peninha Eu não ter conhecido Mas eu sinto essa energia dela Então ontem de manhã Um dia antes foi uma correria Para deixar tudo pronto Algumas coisas até deram errado Mas eu sabia que no outro dia Dá certo Aí vocês chegaram Então já trouxeram energia positiva para cá Já foi uma maravilha E aí nós recebemos a Nossa Senhora Aparecida Peregrina De quem ela era tão devota Então não é por acaso Ela estava organizando para esse evento Sair do jeitinho que tinha que ser Sim, sim Aí veio o padre Todo mundo ao redor da mesa Que eu acho uma coisa sagrada Uma refeição Um momento de partilha E todo mundo ali Fazendo uma oração em homenagem à época Foi realmente muito bonito Maravilha Se vai ficar nem esquecido para você Você imagina para mim Acho que para todos Acho que para todos Foi uma tarde realmente maravilhosa Agora eu fiquei encantado Quando nós chegamos aqui Na cidade Aí viemos conhecer aqui o espaço Casa Mascarim Vai ser onde vai ter os prossegos E o espaço aqui é clube Alveare Alveare Eu vou te contar até por que Que chama clube alveare Te cortando Esse espaço que a gente construiu É o grupo mascarim Então eu tenho algumas empresas Que funcionam aqui A família toda vai trabalhar junto Eu gosto muito desse conceito E aqui o clube alveare Era para fazer o que eu comecei fazendo Na minha casa Que eram as festas O curso de etiqueta Montagem de mesa Que começou como brincadeira E virou um negócio E o logo do grupo mascarim É uma abelha Justamente pela questão Do trabalho em equipe Do rigor Eu acho que tinha muito a ver Não por isso A cor do amarelo Já era amarelo De coisa que a gente criou Agora Fica alegre É bem solar E aí depois eu precisava De um logo novo Para o espaço de festa Porque as pessoas todas Estavam achando Que era a casa mascarim Mas eu não queria Eu sei que isso é um espaço Que no futuro ele vai acabar É uma questão social Que existe aqui Que eu entendo muito bem O meu público aqui Mas que eu sei que daqui uns 20 anos Isso não vai existir Absolutamente consciente E conformado com isso Eu não queria que no futuro A gente relacionasse O fechamento da casa mascarim Eu falei não Ali aquele espaço É para o pessoal da região Eu preciso de um logo novo Aí liguei para designer Para fazer um logo Não tinha nenhum nome Que eu queria usar Então eu estava assistindo Um desfile Do Givenchy Porque eu tinha dado A tarefa para ela De arrumar o nome E fui fazer outras coisas Então eu vou fazer projeto Porque eu sou arquiteto E ao mesmo tempo Eu vou bebendo De outras fontes Então eu comecei A ver outras coisas Na internet Milhões de abas abertas E uma era O desfile do Givenchy A Antônia Freire Que estava entrevistando ele O Uber Foi a última entrevista dele E aí elas comentaram Com ele Sobre o último desfile Que ela é quem encerrou E depois disso Entraram as costureiras Ela disse O Uber Por que você quis Que entrassem as costureiras Ao final do desfile Ele respondeu para ela Porque nós fazemos Um trabalho de colmeia E eu fiquei com aquilo Na cabeça Eu falei Que lindo O nosso logo Sendo uma abelha Realmente O que nós vamos fazer lá É um trabalho de colmeia Aí me deu um clique Eu falei Como é que é a tradução Em italiano Que é a nossa origem Eu adoro todas as questões Italianas Aquela coisa da mama Sempre perto Então eu levo tudo Para esse lado E é alveare A tradução Então o nosso espaço Se chama alveare Por isso Porque é de fato Uma colmeia É uma união De pessoas que vem Para partilhar Momentos felizes Para brindar a vida sempre Tanto que o logo Do nosso espumante É brindem suas histórias Porque eu acho Que tudo merece ser brindado Como nós fizemos Agora com leite Não é só Delícia Olha que a dona Márcia Trouxe Que gracinha A dona Márcia Demais A dona Márcia É a Hebe De Vagem Grande do Sul Ela se vestiu de Hebe No evento E saiu dando selinhas Por aí Porque ela ficou famosa Mais famosa Ela falou Aliás Essa questão da energia Como as pessoas Entenderam a figura De Hebe E ficavam emocionadas De cumprimentar Quer dizer Era uma pessoa Vestida como Hebe E que ainda assim Emocionou Então sua mãe Deixou marcas Por onde passou E aqui em Vagem Grande Foi uma coisa Uma comoção Realmente Quando ela se vestiu de Hebe Foi muito legal Mas voltando a falar Aqui do seu espaço Quando nós chegamos aqui Nós ficamos encantados A equipe toda Porque é uma coisa linda Gente É um espaço maravilhoso Acho que Em São Paulo mesmo É difícil encontrar Um lugar tão bonito Tão glamuroso Como esse Inclusive Quando a gente Chegamos aqui Fazendo palestra Nós precisamos mandar As fotos Para a equipe Lá do Legado Para o Evaldo Para amigos nossos E eles ficaram encantados O Evaldo Estão falando Que lugar lindo Que lugar maravilhoso Quero ir aí Não sei o que Até que da próxima vez Vamos trazê-lo também Porque realmente Olha Eu fico todo vaidoso Com isso Porque o projeto é meu Não, mas é lindo Então vou te contar Como é que surgiu isso aqui Foi uma casa Que eu passava em frente Quando eu ia para o colégio Quando eu era criancinha E eu gostava muito da casa Achava bem simpática Mas tinha uma arquitetura Mais singela Depois de muitos anos Houve a oportunidade De comprar o imóvel E eu quando fiz a visita aqui Eu não precisei ver a casa Eu entrei no hall Falei a casa Não preciso ver É essa que eu quero E eu tinha visto várias E tal Daí ficamos um ano Eu relutando Para não demolir Eu queria muito manter Mas a casa estava Muito deteriorada e tal Mas tinha uma energia aqui Nesse ponto Porque a família Que era proprietária da casa Antigamente Fazia muitas festas Recebia muita gente Porque aqui é o centro da cidade É perto do clube social Que a gente tem aqui Então todo mundo Se encontrava aqui primeiro Então era um ponto de encontro Eu acho que eu sentia Essa energia quando entrei Falei então é essa casa Bati o pé Que eu não queria outra Que eu queria essa Quase larguei meu pai louco Porque eu queria essa casa aqui Porque tinha realmente Uma questão energética Aí fiz o projeto todo E ela estava à venda a casa? Estava à venda Estava à venda Eu vim ver Porque estava à venda Mas teve toda uma tratativa No meio e tal E eu queria Não podia passar do tempo E meu pai falou Olha a gente vê outra Mas eu quero essa Porque tinha essa questão E é só meio como você Quando a gente Veja uma coisa que eu gosto Pode mostrar mais 500 É aquela e aquela É Você sente que tem que ser Tem que ser Não tem explicação E aí deu certo Quando eu comecei a fazer o projeto Era para ser uma coisa mais singela Uma coisa menorzinha Aí teve pandemia Minha irmã voltou de São Paulo Querendo se instalar realmente aqui Não seria uma sala de apoio Então a casa já começou A não nos atender A primeira Que a planta não era tão grande E como estava muito deteriorada Eu trouxe 8 pessoas para avaliar As 8 me disseram que era para demolir E aí eu fiz o projeto Então eu fico vaidoso das pessoas gostarem Porque foi meu primeiro projeto Assim do zero Eu tinha feito reformas e tal Eu não sou formado há tanto tempo assim Então eu gosto que as pessoas venham aqui E sintam realmente tudo isso E eu optei por um estilo clássico Que isso não cai de moda É muito fácil de combinar com tudo Cores neutras Tirando o amarelão aqui Que eu também acho uma cor muito neutra Muito alegre É alegre Então eu fiz essa coisa toda clássica Aí fiz o teto e saí blusa Porque me lembrava fazenda Então eu queria uma coisa sofisticada Porém com uma informalidade Vocês viram o dia que vocês chegaram aqui Nós pedimos hambúrguer E foi aquela coisa no balcão Que eu gosto disso E eu quero que todo mundo que vem aqui Se sinta realmente em casa Porque é a casa de Vargem Grande E vai ser a casa de todo mundo Que vier nos visitar Então eu montei tudo Não com cara de buffet Você vê Essas banquetas são gostosas Como uma casa As cadeiras Eu fiz como se fosse E aí a gente pode levar algumas Para você eu dou Para você eu dou Então é uma coisa com cara de casa Os luzes são iguais aos da minha casa Então acho que é por isso Que as pessoas vêm E se sentem de fato em casa Porque eu fiz com essa cara E a proposta aqui é abrir para eventos Para eventos De toda maneira Sempre eventos pequenos Eu sempre preferi coisa pequena Pós pandemia Acho que as pessoas também Entraram um pouco nessa ideia De fazer festas menores Porque eu não sou da quantidade Eu sou da qualidade Então você viu ontem O nosso evento era pequenininho Quantas pessoas chamam assim? Quarenta Quarenta pessoas Mas todas selecionadíssimas E quando eu digo selecionadíssimas É uma questão de propósito Nós temos o mesmo propósito Todas alegres Todas se divertem Quando tem que fazer o dress code Então eu seleciono as pessoas Que pensam igual Por isso que a energia fica boa E todo mundo vem doando a mesma coisa Eu adorei Antes de começar a festa Eu já estava íntimo E eu adorei te ver Conversando com elas Tricotando e tal Porque você veio a primeira vez Mas eu quero que você volte Milhares de vezes Eu acho até que eu vou te trazer De Santa Fé pra cá Você vai ter que se mudar pra cá Você está falando aí Pro pessoal Acho que não tem que mudar pra rede Mas eu amo a Santa Fé Eu consigo Mas a gente compra Vamos fazer uma ponte aí Vamos fazer uma ponte Está tudo no Sul Santa Fé do Sul Já está ali Que não é no Sul Nenhuma das duas Nenhuma das duas Você sabe que foi uma delícia Ali depois Eu adoro as coisas de sorteio Que a Lídia Saeg Nossa parceira da Casa Leão Você conhece Mandou dois colares vida E aí nós começamos De sortear E uma Deixa eu te cortar É um colar que é muito A cara da sua mãe Eu me lembro de ter visto A Lídia falando Que quando sua mãe Ficou doentinha e tal Ela mandou pra ela E disse Que tudo que eu te desejo Está escrito em ouro Eu achei aquilo maravilhoso E ela nunca mais tirou É, eu lembro sempre Dela com o colar Então aí Nós íamos sortear dois Mas eu pedi licença Pra dar um monte de presente Pra dona Márcia Que fez a Hebe E foi unânime Todo mundo bateu o pau Aí depois Já tem uma coisa Muito parecida com a minha mãe A gente se empolga E aí eu já queria Sortear o sapato Bolsa Mas olha Isso é uma coisa Que é um lado da Hebe Que eu não conheci Mas eu li Porque eu já fiz pesquisa Realmente assim Profunda sobre sua mãe Esse lado caridoso Que ela tinha Essa doação Essa generosidade E pelo pouco tempo Que eu convivi com você Eu já vi que você tem demais Porque ontem Na hora do sorteio Era uma bolsa Que ia sortear Não era uma coisa assim? Não, eram os dois vidas Aí eu falei Vamos sortear uma bolsa Depois um sapato Que sua mãe ganhou o sapato Mas não vai usar Aí ela falou Não vai usar nada Vai botar numa caixa De acrílico Que eu quero deixar exposto Como uma relíquia realmente Eu fiquei tão feliz Que ela ganhou E depois comprou uma bolsa E aí você quis Sortear outro Então olha a generosidade De ter vindo A Virgem Grande De ter olhado aqui O pessoal com tanto carinho E ter ofertado Uma parte da sua história Uma parte da sua mãe Essa energia aqui Em Virgem Grande Então foi muito bonito Foi muito bom E é o que eu te falei O evento foi perfeito A tarde foi perfeita Foi tudo maravilhoso Deixa eu falar um pouquinho Eu falei da Lídia Sayeg Outra parceríssima nossa Quando você precisar aqui De tintas É a Luxcolor Que é a parcerona Desde o programa Número 1 Está com a gente E assim Adoravam minha mãe São três meninas Tem a Angélica E a Cristina E a Eliana lá Que também comanda tudo Então a mãe adorava As meninas Eu lembro sempre De ouvir ela falar As meninas da Luxcolor Sempre muito fiel Aos parceiros Sempre muito grata Mais uma qualidade E a gente tinha Uma admiração mútua Que elas eram Super admiradoras Da minha mãe E minha mãe delas Porque minha mãe adora assim Mulheres que fazem Mulheres empreendedoras Mulheres brasileiras Sabe? Então realmente E a tua mãe Não faria uma propaganda Que ela não acreditasse Com certeza Isso então A gente sabe De tudo que ela colocava O nome dela Que ela apoiava É porque de fato Ela vestia a camisa E falar também Quem me veste É a Galpão 08 Da Cora Que é encantadora Quando você for A São José do Rio Preto Faço questão De te levar lá Na loja dela Eu vou a Jovem Guatemi E você vai ficar encantado Tem até a parte masculina E a parte feminina Mas é tudo maravilhoso Tudo fantástico E ela me encanta Porque os olhos dela São azuis Da cor Da imagem Sabe assim É turquesa É uma coisa assim Que reflete E a alma dela É uma pessoa muito boa Então Galpão 08 Me veste Eu sou muito orgulhoso Vamos lá Quando eu for A Santa Fe Vamos lá E Vinicius Assim Agora sim É verdade A palestra Foi o primeiro evento Aqui Não curou a casa Primeiro evento Que foi uma correria Tão grande Pra deixar tudo pronto Você não tem ideia Obra Porque eu fiz duas Eu fiz a obra Que eu planejei E a que eu tive que corrigir Porque tem erro Então no meio do caminho O prazo Corre demais A gente tem que Se adaptar Então foi um estresse Tão grande Mas eu falei Não O evento Porque chegou A gente chegou a cogitar Fazer em casa Falei Se não der Eu faço em casa Mas que teria 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 Mas aí deu tempo A gente já está em obra Lá O pedaço da loja Mas aqui o clube Graças a Deus Ficou tudo prontinho Pra receber vocês Então o primeiro evento Por isso que eu tenho certeza Que vai dar certo Vai Porque a gente está abençoando Minha mãe é de muita sorte Na sessão pequente Vocês chegaram A coisa já mudou a energia Imagina Vocês chegaram com chuva No dia seguinte um sol Como que pode? Vocês trouxeram luz pra cá Então foi muito bom Por isso que eu quero que vocês voltem Mas voltaremos Com certeza O que você tem ideia? Você já tem alguns projetos Futuros Alguma coisa? Por hora eu tenho poucos Porque ainda não tive muito tempo De parar e pensar Mas tenho sim Agora nós vamos fazer o Natal Que eu sempre faço Uma festa muito legal Começou só com as mulheres Que era uma coisa assim Eu pedia dress code vermelho Fazíamos uma foto maravilhosa Parecia da revista Caras Isso que é gostoso aqui O pessoal veste a camisa E se entrega realmente nos temas E aí todas as lojas Mudam as vitrines É uma questão muito forte As nossas festas Então eu vou fazer o Natal Depois eu comecei com as mulheres Lá em 2017 Nos outros anos Eu tive que fazer pros maridos Eles começaram a ficar encilmados Que tanto vocês gostam de lá Não, calma Que eu vou fazer pra vocês também Aí fiz de vinho E depois fizemos o Natal E é muito gostoso Porque todo mundo veste vermelho Eu faço a decoração bem caprichada Que é uma festa familiar É uma festa pra celebrar a família Que é uma coisa que eu tanto acredito Independente da configuração Família é o nosso esteio E aqui nós somos uma grande família Então as festas todas Eu faço pensando realmente Num cronograma anual Pra gente comemorar todas as datas Então pra agora Eu tenho festa Amanhã tem festa aqui Mas é uma pessoa que loucou Primeira festinha Um aninho Olha que emblemático também O início de uma vida Então eu acho que nós vamos fazer parte Da história de muita gente Depois nós temos um aniversário Em novembro Que é da Patrícia Que esteve aqui com a gente ontem E depois eu vou fazer Natal Aí eu acho que eu vou dar uma descansadinha Vou tirar um tempinho sabático Pra mim Pra pôr as coisas em ordem Porque eu tenho muita coisa pra organizar E pôr a loja também em funcionamento E o Procebo, o espumante aqui É seu, né? A marca é sua, né? É nosso Nós temos uma parceria Com uma vinícola maravilhosa do Sul Que a gente só engarrafa, né? Eu tenho a produção deles É um vinho que eu já degustava muito Que eu já servia nas minhas festas O pessoal adorou Porque é o seguinte Eu sempre preferi champanhe É minha bebida favorita Em todas as festas Eu não sou muito de cerveja Tem que estar um calor Senegalês pra eu tomar um copinho de cerveja É num churrasco Porque aquilo me estufa Eu gosto realmente de champanhe E em festa Eu acho que é uma bebida muito boa Muito leve E você acorda bem no outro dia Mas tem grandes marcas Que durante a festa Eu sentia que aquilo dava uma azia Não era uma coisa que eu conseguia tomar A noite toda, né? Essa daqui eu te digo Você pode tomar tranquila É no dia seguinte Que eu quero que você me conte Se ela é boa Porque você vai acordar zerado É uma maravilha E aí houve a oportunidade De fazer o vinho Que foi muito engraçado Porque uma amiga minha Que é sommelier Me ligou e falou Você quer ter um vinho? Eu falei que era Mas não era uma coisa Que eu tinha planejado e tal, né? Eu sou muito de... Eu planejo muito Mas eu também adoro os imprevistos No meio do caminho Que a gente tem que se entregar Eu falo que oportunidade A gente não tem que abraçar Você tem que pular em cima Dar beijo de língua E fazer filho É verdade Para criar outras oportunidades Então quando aparece alguma coisa Para mim Eu pego mesmo, né? Aí eu falei Então vamos fazer o vinho E aí houve o interesse Da vinícola também Na nossa marca Que imagina Era novinha Eu tenho 4 anos de marca Agora nem lancei a loja ainda Nem abri a loja E houve esse interesse Porque é um alinhamento de valores Então eu não consigo fazer negócio Só com a marca Tem que ter pessoa por trás E eu adorei o dono O doutor Hernani Que é o dono da vinícola Que produz o nosso vinho Uma pintura boníssima De Santa Catarina Em Campo Belo do Sul Uma maravilha Isso se chama Abreu Garcia E aí eles fizeram Esse fumante exclusivo Para a gente Que é muito gostoso E nós engarrafamos E é uma coisa Que eu sempre fiz Eu adoro brindar Nós brindamos com leite Eu brindo com café Com água Eu adoro o barulhinho Do dia E das taças A cada 30 segundos Vamos brindar Vamos brindar Pois é E tudo tem que ser brindado O momento tem que ficar Nesse Poxa vida é só falar A gente está aqui Está com saúde Exatamente Temos passado por uma pandemia Não é Vinícius? Não é Estamos assim Renascendo para a vida Ficando todo mundo fechado Enclasurado Não podia abraçar Não podia Então realmente Tem que ser brindado Tanto que a pandemia Eu deixei o vinho guardado Porque eu estava para lançar Na Páscoa Antes da pandemia Aí veio a pandemia Falei não Não vou lançar Não acredito nisso Eu preciso do olho no olho Tem que ter afeto Eu queria ver a cara das pessoas Imagina brindar pela internet Não é Não existe Guardei o vinho É que também entrevi Eu não gosto de fazer entrevista Pela internet Não dá Não é a mesma coisa Quando não teve outro jeito É Você tem que se adaptar Mas podendo-se ao vivo Uma vez melhor Aí o vinho ficou lá guardadinho Falei vou lançar no Natal Que é uma festa que eu adoro Então Aí no último minuto Eu descobri uma coisa Que eu ia viver E usei aquilo para lançar Que o ano passado Eu fiz 29 anos Então E no dia 29 Que eu sou Junto com a Regina Junto com a Regina Junto com a Regina Junto com a Regina Vamos comemorar em Santa Fez Se Deus quiser Estou super empolgado Estou super empolgado Estou super empolgado Meus 30 anos comemorados lá Aí eu peguei E descobri Que na cultura italiana Quando a data coincide Com a idade Então 29 anos No dia 29 Se chama aniversário do ouro É o aniversário mais importante Na vida de uma pessoa Usei a data Falei vou lançar o espumante Eu já passo Infelizmente Perdi essa Mas aí você vem comemorar Outros eventos Que meio Pode ser um triplo Então pronto A gente faz a raiz Do aniversário Isso Então eu falei É uma bebida É ouro engarrafado É uma coisa que a gente Tem que brindar momentos De ouro Então utilizei o aniversário Do ouro para lançar E as pessoas já querem Comprar Eu fiz alguns eventos Mas logo logo Vai estar disponível Tanto no nosso site Que está em construção Quanto na loja Maravilha Quando inaugurar a loja Estaremos aqui Você sabe que data Que eu quero né Você sabe que data Que eu quero né Bom Se não a conheceu Pessoalmente Mas vai ganhar O selinho da Hebe Vou te dar O selinho aqui E vou dar Esse aqui Para a sua mãe Obrigado Ela vai adorar Ontem minha mãe Saiu com um colado Falei Só eu Fiquei sem selinho Eu quero um Para colocar no meu celular Claro Claro Eu quero vários selinhos Muito legal Vamos terminar o programa Brindando Brindando a vida Vamos fazer aqui Um brinde maravilhoso Um brinde a vida Um brinde a Hebe Um brinde a Marcelo Um brinde a Vinícius Casa Mascarim E momentos felizes E um brinde a todo mundo A todos os brasileiros Que estão ansiosos Para saber o novo presidente Vamos aguardar Um Brasil muito bom Se Deus quiser Daqui para frente Seja quem for E todos têm que votar E todos têm que votar E façam melhor Todos têm que votar Não vem com essa justificação Votem Cumpram com a sua civilidade Sua mãe era muito engajada Com isso Então um brinde ao Brasil Um brinde ao Brasil Isso aí Saúde Com essa simpatia Com essa elegância De Vinícius Terminamos hoje por aqui Mas semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com Selinho Bebe Porque tem que dar sorte Tem que ver Bom demais